Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o início dos testes de mar do Vikrant, o primeiro porta-aviões 100% projetado e construído na Índia, um marco histórico para uma marinha que luta para se impor contra uma China cada vez mais presente no Índico. A Absoluta Propaganda é uma empresa especializada na criação de sites, logomarcas e campanhas em redes sociais. Nossos sites inspiram credibilidade e desejo há mais de 23 anos atuando em todo o Brasil e exterior. Se a sua empresa quer um novo site que realmente traga resultados, uma logomarca profissional ou entrar forte no Facebook e Instagram, entre em contato e solicite agora mesmo o orçamento. O link e o WhatsApp estão aqui na descrição. Vamos surpreender você! A Segunda Guerra Mundial representou um grande e inequívoco ponto de viragem nas batalhas navais. Naquele conflito pela primeira vez na história, os combates nos mares passaram a ser decididos por quem tinha ao seu lado o domínio e o controle dos céus, com os porta-aviões emergindo como o mais importante tipo de embarcação numa frota naval, desbancando os poderosos encouraçados. Depois daquele conflito, a tendência foi a construção de grandes frotas navais à volta de porta-aviões, com os navios atuando como escolta. Com essa configuração oferecendo à sua respectiva marinha uma incrível capacidade de projeção de poder, tanto aéreo como naval. O grande problema é que construir e operar grandes porta-aviões não é uma tarefa simples e nem barata, com poucos países no mundo tendo essa capacidade. Com a Índia entrando ontem, dia 4 de agosto de 2021, nesse seleto grupo ao iniciar os testes de mar do INS Vikrant, o primeiro porta-aviões 100% projetado e construído naquele país. O projeto do Vikrant começou em 1999, com o batimento da sua quilha tendo sido feita 10 anos depois, em 2009, com a embarcação flutuando pela primeira vez em 2011. O processo de projeto e construção foi muito longo e principalmente caro, com os custos aumentando ao longo dos anos, alcançando em 2020 quase os 4 bilhões de dólares. Todo esse gigantesco esforço envolveu mais de 50 empresas indianas que enfrentaram inúmeros desafios, começando pelo aço que seria empregado no navio, com a empresa russa contratada para essa tarefa descumprindo os prazos, obrigando os indianos a construírem uma siderurgia específica para a construção do Vikrant. Outros componentes importantes também contribuíram para os atrasos e aumentos consecutivos de custos, já que a Índia não tinha experiência na construção de navios assim tão grandes. Com os primeiros testes dos seus componentes começando apenas em 2016 e se arrastando por longos 5 anos. Com os testes de mar começando finalmente no dia 4 de agosto, após um longo processo de projeto e construção que se estendeu por 22 anos. A embarcação resultante de todo esse esforço é gigantesca, com 262 metros de comprimento, um deslocamento de 45 mil toneladas, uma tripulação de 1.700 marinheiros, técnicos, engenheiros e pilotos espalhados por 14 decks. Com a embarcação podendo operar um máximo de até 40 aeronaves, dos quais 25 caças MiG-29K, a versão naval do MiG-29, e 15 helicópteros para missões de busca e salvamento, transporte, alerta antecipado e também para guerra anti-submarina. A decisão da Índia de escolher o MiG-29K e não o Sukhoi Su-33 foi com relação às dimensões e peso da aeronave. O MiG-29K tem 17 metros de comprimento e uma envergadura das asas de 12 metros, com o peso máximo de decolagem de 22 toneladas. Já o Su-33 tem 22 metros de comprimento, uma envergadura das asas de 15 metros e um peso máximo de decolagem de 33 toneladas. E por isso, como a embarcação não tem catapultas, os indianos optaram por um caça mais leve, mas que possui na mesma uma excelente capacidade operacional. O Vikrant é impulsionado por quatro grandes turbinas a gás, capazes de levá-lo a uma velocidade máxima de 30 nós, ou cerca de 56 quilômetros por hora, com alcance de 15 mil quilômetros a 18 nós. Para não atrasar e encarecer ainda mais o projeto, alguns sensores foram adquiridos de fabricantes estrangeiros, como o seu radar 3D da Selex. Mas o cérebro da embarcação, o seu sistema de gerenciamento de combate, é 100% indiano, desenvolvido pela Tata Power. Contrariando a tendência habitual entre os porta-aviões de dependerem da sua escolta para defesa, o Vikrant vem armado com 64 lançadores verticais de mísseis. Além das tradicionais defesas de ponto, como o AK-630, um canhão rotativo de fabricação russa com 6 canos de 30 milímetros. Os testes de mar, que começaram no dia 4 de agosto de 2021, se estenderão por ainda muitos meses, prevendo-se que o Vikrant inicie a sua operação plena até 2023. Em homenagem ao dia do quadro de engenheiros militares, a loja do canal está oferecendo uma super promoção de 20% em todos os artigos da loja. Entre os dias 3 e 7 de agosto, 20% de desconto em toda a loja. Basta inserir o cupom de desconto que aparece aqui na tela no ato da compra. O link da loja está aqui na descrição. Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. E aí Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.